E aí, galera, que é isso aí? Bem-vindo de volta a mais Chaos Complex. No último episódio, nós terminamos o primeiro mundo e agora vamos começar a segunda ilha. Terminamos a primeira ilha, né? Não são mundos. Enfim, vamos começar a segunda ilha com o perplexo rosa 1. Vamos ver o que que essa fase nos aguarda. Oh, ok! Bom, é tudo rosa. Eu não sei o que que eu esperava. Oh, damn! Ok. As nuvens estão um pouco bugadas. Por que que os números estão amarelos? Ok, temos culpas suicidas que me dão pisões. Ok. Sai. Ah, o que que tem aqui em cima? Oh, meias moedas e eu acho que eu roubei ali. Eu acho que só tinha três moedas e eu acho que na real eu peguei seis. Ok. Legal. O que que tem aqui? Nada! Show! Massa, cara. Massa. Eu ainda tenho... Yes, Yoshi! Yoshi com tração infinita. Demais. Mas nem... Eu posso descer aqui? Ok. Não, beleza, beleza. Cara, esses level designs... Não, Yoshi! Bom, o Yoshi morreu. Esses level designs aqui tão demais, cara. Tão demais, assim. Tem que dizer. Eu não quero três flores. Eu vou pegar só uma. Obrigado. Eu não vou pegar nenhuma, então. Ok. Deixa pra lá. Maldito. Bom, eu vou pegar as duas agora, então. Porque foda-se. Ah, tem mais. Tudo bem. Ok. Olha só. Show de bola. Tem alguma coisa aqui? Não! Mas tem uma moeda aí, eu acho que... Tem... Não. Ok. Eu posso só cair aqui? Ok. Legal. Bons levels... Tem uma chave? Oh, meu Deus! Tem uma chave? Onde poderia estar essa chave? É, mas... Maldito. Ih! Onde poderia estar essa chave? Ah, aqui tá. Tá. Eu achei. Achei. Achei a chave. Tá bem ali. Essa não é uma chave muito bem escondida. Viagem subaquática. Eu vou... Eu acho que eu vou terminar o perplex rosa no primeiro. Terminar 100% perplex rosa. Eu estou... Eu certamente estou perplexo de como eu consegui morrer no começo da fase. Tá bom. Desgraça. Pegar meu Yoshi. E eu vou pra casa. Ah, não! Yoshi! Não, Yoshi! Não! Olha... Eu não consigo cuidar dos meus dinossauros. Eu tenho que tomar mais cuidado com meus dinossauros. Bom... Isso foi excelente. Agora eu estou começando a morrer. Legal. Agora vocês vão ver... Como eu, na verdade, sou... O ruim nesse jogo. Mas os save states fazem eu parecer bom. Yeah! Agora... Agora a verdade será revelada. Sobre... Sobre... Esteliteal. Seria ele mesmo ruim em videogames. Sim. Esse não é nenhum segredo. Eu... O quê? E o Yoshi engoliu o casco. Que bom que deu tempo do Yoshi engoliu o casco antes da gente morrer. Pelo menos eu tenho 37 vidas. E eu consigo recuperar uma vida cada vez que eu começo a fazer. Então... Não estou com medo de tomar um game over. Ok. Eu vou... Eu não quero ficar o vídeo inteiro nessa fase. Eu não quero ficar o vídeo inteiro nessa fase. Não seria legal. Bum! Bum! Ok. Tá. Vamos pular por cima... Dos chompers. Munchers. Chompers. Chompunchers. Não faço ideia. Não me importo. Eu vou pegar estas coisas antes que eu morra. Come esse peixe. Droga. Ok. Pegar essas flores. Come o peixe. Sushi. Hum! Delícia. Adoro. E vamos... Vamos seguir. Vamos seguir... No caminho que deveríamos ter ido. Alguma coisa aqui. Não! Essas vinhas não levam a lugar nenhum. Por que que tem lá quitos mortos pulando aqui? Eu posso comer eles? Posso comer? Posso comer? Não. Maldito. Ah, não. Eu tenho que me livrar do Yoshi? Por que que tem tantas topeiras ali embaixo? Eu vou ter que me livrar do Yoshi. Malditos. Não! Sinto muito, Yoshi. Não era pra ser. Ok. Tá. 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 Eu virei o professor girafalho isso aqui. Ah, bosta. O que tem aqui? Outro Yoshi? Não. Só moedas. Olha que caixa de texto. Essas são moedas ROAX. Mas alguém sabe por quê? Eu não sei. Elas valem mais? Não. Elas valem... Ou valem mais. Não. Elas valem exatamente uma moeda. Ok. Por que que... Por que que as moedas são ROAX? Por que que esse Chuck tá usando um paraquedas... Para atirar pedras em mim? Por que Chuck? Por que? Tá. Eu posso entrar aqui. Eu posso? Eu vou ser atirado? Não. Mas em? Luas? Inacreditável. Você achou a caverna secreta com luas. Parou aí, bens. Mas você não pode pegar nenhuma. Hahahaha. Maldito. Que que eu não posso pegar suas... Tantas luas. Tantas luas. Ah, eu não posso pegar nenhuma não. Ok. Se eu tivesse um P... Eu poderia pegar, tipo, algumas antes de morrer. Eu não posso subir. Eu não posso subir. Ele faz... Eu não posso subir para eu ter que atravessar tudo isso. Para eu ver tudo que eu tô perdendo. Para eu ter que subir aqui, desgraçado. Maldito palhaço. Tá bom. Fim da fase. Yey. Que... Isso é um fim de fase bem... Bem baixo. Ok. Yey. Eu vou subir infinitamente esse cano. Ah, eu consegui um bônus. Olha só. Vamos ver. Yey. 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 Exatamente o que eu queria. Sou demais, cara. Sou demais. Tá bom. Isso. Abre o caminho para... Uma fase invisível. E eu passo por água. Ok. Rosa perplexo. Não era perplexo rosa? Por que agora é rosa perplexo? Eu não sei. Eu acho que eu vou fazer o caminho normal primeiro. Eu vou pegar o botão. É isso que eu vou fazer. A não ser que não tenha mais botão. Ah, tem mais chave. Por que o céu tá caindo? Esse efeito legal de background foi minha ótima ideia. Veja, essa hack tem algumas incríveis e completamente novas coisas. Uau. E por... Por quê? Ah, não. Ele vai tirar. Ok. Agora eu tenho um cogumelo. Estou seguro. Eu estou mais confi... E aqui está a chave. Ok. Tu não é muito bom de esconder as coisas, né? Esse cara... Esse cara definitivamente não perde as chaves dele. Ai, olha só. Apareceu a fase ali. Outro botão. Isso não é um botão. Isso é morrinho. Isso é um dos mamilos da ilha. Ok. Uou. Ok. Ah. Sim. Eu vou com... Eu vou ir com sim. Eu vou... Olha esses cubas dançando. Yeah. Aperta o botão. Ah, droga. É, eu nem posso cair. Eu posso pegar os blocos. Ok. Eu vou só ir embora. Eu não vou atrapalhar os cubas dançando ali embaixo. Tantos botões. The power of the switch you have pushed will turn into me. Your progress will also be saved. Por que a mensagem desse não estava trocada? Hum? Por quê? Por quê? Yeeey. Tantos botões. Eu apertei... Eu não apertei o mamilo da... O mamilo da terra. Vamos pro rosa perplexo 2. Que na verdade é o primeiro rosa perplexo que apareceu. Porque o outro é perplexo rosa. Ah. Eu não vou... Discutir lógica com esse jogo. Essa... Essa hack... Essa hack claramente está em outro nível. Outro ponto do espectro mental. Do que eu... E eu não... Eu não posso. Eu não sou capaz de discutir com ela. Eu quero isso. Eu quero. Eu quero. Por que que eu não posso? Ok. Agora eu posso. Troca. Eu não posso. Por que que eu não posso? Eu não deveria não poder. Eu deveria poder tudo. Eu sou o protagonista. Eu sou o Mario. Eu sou... Eu já fui baleado 3 vezes e agora eu caí. Ok. Mais um dia comum assim na minha vida. Saio de casa. Sou baleado algumas vezes. Caio num precipício infinito. Normal. Normal. Mais uma sexta-feira. Ok. Eu não pulei o suficiente ali. Eu definitivamente não pulei o suficiente. Ok. Isso vai ser divertido. Por que que essa bala sai do nada? Eu não acho que balas deveriam se materializar do nada. Ah, eu perdi minhas man... Por que tem golfinhos voadores? Por que tem fantasmas de golfinhos? Eu tenho tantas perguntas. Tantas perguntas. Ah! Não! Você me enganou com aquela moeda? Aquela moeda era para me tentar. E funcionou. A minha ganância foi a causa de minha morte. Maldito. Por que... Ok. Eu estava em cima e depois eu não estava mais em cima. Acho que é assim que a vida funciona. Pelo menos eu ainda estou... Eu ainda estou fazendo vidas. O que eu acho incrível. Eu estou com cada vez mais vidas. Show de bola. Eu enfio de novo. Ok. Tá bom. Agora vem os fantasmas. Beleza. A ponte... A ponte mal-assombrada. Tá, 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 tá. Vai embora. Vai embora. Eu não vou pegar a moeda. Ou eu vou pegar a moeda. Pega a moeda. Ah! Seu truque não funciona duas vezes comigo. Para onde eu vou? Para o final? Por que eu estou na terra dos cogumelos gigantes? Por que tem uma parede gigante de cogumelos aqui? Esse jogo me faz levantar tantas perguntas. Castelo único? Bom, eu acreditarei que todo castelo é único. Por que que só esse castelo deveria se sentir especial? Todo castelo é lindo. Todo castelo merece respeito e admiração. Vamos, vamos nele. Vamos, vamos lá. Olá, senhor castelo. Foi... Me foi informado que o senhor é único. Você é único no quê? Eu gostaria de botar uma mensagem aqui, mas meu texto é muito longo para a caixa. Então... E map, tenho dicas para você dessa vez. Mãozinha super! Oi? Eu não sei se eu entendi. Tem uma mensagem secreta ali atrás? Tem uma... Tem uma mensagem secreta ali atrás? Castel... Castelo... Tá escrito castelo no fundo? Sim... Mas nem... Alô? Oi? 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 Mas, hein? Ah, eu posso pular nisso aqui? Por que que nos de cima eu não pulo, mas nos de baixo eu pulo? Oi? Culpa. Tchau. Tchau, culpa. Pena! Yeah! Eu adoro penas. Oh, meu Deus, eu adoro penas. Aí... E flores? Mais flores? E... Mais penas? E uma estrela? Mais em? Ok. Não, eu já falei. Eu não vou questionar. Não vou questionar. E peixes voadores? Porque sim. Eu não vejo nada errado com peixes voadores. Não, não. Nada errado. Por que que peixes não podem voar? O que que impede peixes de voar? Nada, nada. Peixes podem fazer muito bem o que eles quiserem. Au, tu... Tu fez eu perder minha pena, seu desgraçado. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu quero que tu morra. Se você gosta desse hack, por favor, contara a todos que você sabe sobre isso. Ele tem que jogar... Hack, essa hack é pra Domingão Mundial. Dominação, não Domingão. Ok, eu li Domingão. Eu achei... Eu já ia mandar pro Faustão. Eu já... Ok. Eu passei do seu obstáculo. Ah, esse é um daqueles canos que eu posso passar no meio. Seus obstáculos não são vários para mim. Eu quero aquele cogumelo. Uau. Isso foi bom. Isso foi muito bom. Eu não peguei um checkpoint nisso, né? Acho que não. Ah. Bom, mas quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui. Então... Porque eu tô fazendo isso sem save states. Então, sei lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo episódio de Chaos Complex. Que estalaito. Tchau.